Gente, muda a Olimpíada, tá ligado que essa é nova? Vai ganhar a medalha de ouro, aquela que chupa sem babar minhas bolas Vai ganhar a medalha de ouro, aquela que chupa, 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 chupa Vai ganhar a medalha de ouro Chupa, 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 chupa meu pau sem babar minhas bolas Ela lambe, ela morde, ela faz a espanhola Ela lambe, ela morde, ela faz a espanhola Chupa meu pau sem babar minhas bolas Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa meu pau sem babar minha erbola Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa meu pau sem babar minha erbola É, 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 é o Cerebro Frito, hein Ae rapaziada Ae, ae rapaziada Tu quer onda de verdade? Relaxa no crack Relaxa no crack Relaxa no crack Aí, eu virei o ninja Eu virei o ninja Do Mortal Kombat Do Mortal Kombat Aí, aí Ainda tô com sequela Ainda tô com sequela É seu cérebro frita, hein Relaxa no crack 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 Aí, aí Relaxa no crack Relaxa no crack Relaxa no crack Relaxa no crack Relaxa no crack